É um recorde na história da Sotheby's. No deitado sobre o lado esquerdo, o quadro do pintor italiano Amadeu Modigliani foi vendido esta segunda-feira por 157,2 milhões de dólares. O quadro atingiu o preço mais alto na história da prestigiada Casa de Leilões de Nova Iorque, tornando-se na quarta obra de arte mais cara já leiloada. Com 147,89 centímetros, a pintura fez parte de uma recente retrospectiva no Tate Modern de Londres. A pintura é uma das famosas séries de nus que Modigliani pintou em 1917.